Vamos ver! Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, viu? Vem, vem, vem! Opa! Enxávado na balada A balada começou a dançar E passou a lina mais linda Tomei coragem e comecei a falar E a balada é nossa Nossa, hein? Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Quero ver todos, vai, listou Vamos cantar Nossa, o quê? Nossa, o que? Nossa, o que você me mata Não, 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 não A celebração da 13ª entrega dos latinos